Olá a todos, neste vídeo vamos apresentar brevemente os principais pontos de mudança do novo Acorde Híbrido. O modelo chegará em breve com design renovado, novas tecnologias de segurança, mais itens de conforto e introduzirá a tecnologia e-HIV de motorização híbrida da Honda no Brasil. Ele permite alta eficiência energética em diferentes cenários de condução, alternando automaticamente entre três modos de condução, EV Drive, 100% elétrico, Hybrid Drive e Engine Drive. Essa eficiência energética vem acompanhada também de muito prazer ao dirigir, com acelerações vigorosas, linearidade e suavidade no funcionamento e ótimo comportamento dinâmico. Externamente, o Acorde Híbrido recebeu mudanças que o deixaram ainda mais sofisticado. Aqui na dianteira, temos um novo para-choque e nova grade com desenho mais horizontal que abriga os novos faróis de neblina em LED. Percorrendo a lateral, o modelo traz inéditas rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido. Na traseira, o desenho refinado do Acorde é complementado com um novo acabamento na parte inferior do para-choque. Outra novidade aqui atrás é a introdução do logo e-HIV para identificar a tecnologia híbrida. Vale destacar também que os emblemas H frontal e traseiro possuem um novo acabamento em azul, como um diferencial para identificar que o modelo traz o sistema e-HIV. Aqui no interior, o Acorde traz outras novidades. Na conectividade, o sistema de áudio agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android Auto, sem a necessidade de fios. Além disso, o carregador por indução no console central está mais potente, com 15 watts, permitindo mais comodidade aos ocupantes. Ainda nesse aspecto, os ocupantes do banco traseiro passam a contar com duas saídas USB adicionais, que permitem a recarga de dispositivos eletrônicos. O quadro de instrumentos também traz novo grafismo, adequado para todas as funcionalidades do sistema híbrido e-HIV. Na segurança, também temos novidades. O Honda Sensing foi aprimorado. O modelo traz agora a tecnologia Low Speed Braking Control, que ativa o freio em manobras de baixa velocidade. Além disso, o assistente de permanência em faixa e o controle de cruzeiro adaptativo trazem um funcionamento ainda mais suave e preciso. Outra novidade em segurança é a adoção do alerta de uso do banco traseiro, que emite um aviso ao condutor caso as portas traseiras tenham sido abertas antes de se iniciar a viagem. Com todas essas novidades, o Honda Accord Híbrido chegará ainda mais completo, eficiente, seguro e sofisticado para o consumidor brasileiro. Olá a todos, sou Maurício Correa, engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da Honda Automóveis do Brasil. Vou detalhar para vocês o funcionamento do sistema e-HIV, a tecnologia híbrida da Honda. Para isso, viemos ao centro de treinamento, localizado em Sumaré, onde desmontamos um Accord Híbrido para mostrar a vocês todos os componentes que compõem esse sistema. Nesta bancada, nós temos primeiramente o IPU, que é o conjunto de baterias do sistema híbrido. Nesta geração, a bateria compacta ganhou um novo formato. Com esse desenho, ela pode ser instalada embaixo do banco traseiro, sem ocupar espaço no interior do veículo, melhorando muito a sua praticidade. É permitido, inclusive, o rebatimento total do banco traseiro. Já esse conjunto aqui é o PCU, que tem um papel importante na otimização do sistema. Nessa geração, conseguimos reduzir ainda mais o tamanho do conjunto e integrar o conversor DC-DC, mantendo o mesmo volume da PCU que utilizávamos no modelo de 2016, vendido em outros mercados. Temos ainda o motor a combustão 2.0 de ciclo Atkinson. Na maior parte do tempo, ele faz o papel de gerador de energia para o motor gerador elétrico, mas em algumas condições de velocidade de cruzeiro, ele efetivamente traciona o veículo, operando na sua melhor faixa de eficiência. Um dos grandes diferenciais do sistema da Honda está aqui nesse suporte, que é o ECVT. Inclusive, desmontamos ele por completo para mostrar em detalhes a sua operação. Primeiro, vou mostrar os principais componentes do sistema. Temos aqui os dois motores elétricos. Esse maior é o rotor de tração, enquanto esse menor é o rotor gerador. Esse conjunto de engrenagens traz entre elas a embreagem hidráulica, que permite a transição da tração do motor elétrico para o motor a combustão. E como vocês podem ver, temos poucas engrenagens que são utilizadas para o funcionamento do sistema. E é essa simplicidade um dos grandes trunfos do sistema EHV. Além de ser um sistema simples, esse conjunto reduz muito as perdas mecânicas e elétricas, garantindo um alto aproveitamento da energia gerada. Basicamente, o sistema funciona em três modos de operação. O EV Drive, que é o modo puramente elétrico, o Hybrid Drive, que é o modo híbrido e o Engine Drive, onde o motor a combustão é conectado diretamente às rodas. E agora, vou mostrar como funciona quando o carro atua no modo elétrico, o EV Drive. Para começar, temos aqui a estrutura do ECVT, onde fica boa parte dos componentes. Nesta carcaça, ficam as bombas de óleo, filtro, bem como as válvulas solenoides. Aqui, está o diferencial. É o componente que efetivamente está conectado ao semieixo e às rodas. Além dele, temos essa engrenagem de transmissão secundária. Em todos os modos de condução, a tração é enviada para o diferencial por esse conjunto. Para explicar o modo elétrico de operação, vou pegar esse eixo de engrenagem, que neste momento vai servir de suporte para o motor elétrico. Essa peça encaixa aqui e permite que eu posicione o motor elétrico de tração desta forma. O estator desse motor fica na outra parte da carcaça do sistema, como vocês podem ver aqui. Esse é o motor elétrico de tração com 184 cavalos. É ele que efetivamente traciona o veículo na maioria das condições de rodagem. Nesta montagem aqui, vemos como o sistema opera no modo elétrico. Com isso, aproximadamente a cada 8 voltas do motor elétrico, temos uma volta do diferencial. Como podem ver, um sistema simples e bem direto de conexão do motor elétrico com as rodas. Um sistema que separa totalmente o funcionamento do motor a combustão do motor elétrico. A regeneração do sistema também ocorre por esse motor. No momento em que você alivia o pé do acelerador, mas o carro segue em movimento, a energia cinética do movimento das rodas faz com que esse motor forneça energia para a bateria. Agora, vamos desmontar o conjunto para mostrar a vocês o outro modo de operação, o winding drive. Neste modo, temos uma conexão direta do virabrequim do motor ao diferencial, por meio dessa embreagem hidráulica, que vamos posicionar aqui entre essas duas engrenagens. Neste modo, essa engrenagem inferior faz a conexão com a com o virabrequim do motor, enquanto a engrenagem superior está conectada diretamente na engrenagem de transmissão secundária, que por sua vez está conectada no diferencial. Sem a força hidráulica para acoplamento da embreagem, o motor a combustão gira independente do conjunto. Quando a força hidráulica é aplicada, a embreagem acopla, a engrenagem superior começa a trabalhar e fornece tração do motor a combustão para o diferencial. E nessa condição, a gente tem uma relação de marcha, chamada de overdrive, que é ideal para o funcionamento em velocidade de cruzeiro, como por exemplo numa estrada. Com isso, temos o motor a combustão operando sempre na sua melhor faixa de eficiência energética. Agora, vamos adicionar o rotor do motor gerador para mostrar a vocês uma outra função do motor a combustão, que é a de gerar energia para o sistema elétrico. Novamente, o rotor do motor gerador. Com esse eixo e com a adição do motor gerador aqui, nós permitimos que o motor a combustão transmita sua energia cinética para o gerador, transformando esse movimento mecânico em energia elétrica para a recarga do sistema. Agora, vou montar o conjunto completo para vocês entenderem como funciona o terceiro modo de operação do sistema EATV. Então, aqui temos o motor elétrico gerador, o motor elétrico de tração, a embreagem hidráulica e o diferencial. Vejam como é um sistema bem simples, mas extremamente inteligente em sua concepção. No modo híbrido, o grande diferencial é a simplicidade e a eficiência da operação. Enquanto o motor a combustão, conectado aqui embaixo pelo virabrequim, estiver girando, ele vai estar conectado a essa engrenagem que faz o motor gerador atuar. O motor elétrico de tração está recebendo eletricidade tanto da bateria como a energia gerada por esse gerador também. E ele move o conjunto de engrenagens para fornecer tração para o veículo. Notem que não há uma conexão mecânica entre os motores. Eles estão no mesmo eixo, mas é um eixo independente. Tanto no modo elétrico como no modo híbrido, o que efetivamente transforma o veículo é o motor elétrico. Isso permite um comportamento similar ao de um veículo elétrico, oferecendo uma aceleração vigorosa, linear e com respostas imediatas para o motorista. Como vocês podem ver, o sistema EATV da Honda é realmente diferenciado, trazendo características únicas de funcionamento que o tornam extremamente eficiente. Ele reduz muito as perdas mecânicas e elétricas, quando comparado com sistemas híbridos que operam com conjuntos planetários, ou mesmo dos sistemas em série acoplados a transmissões automáticas ou CVT. Isso permite um veículo muito eficiente, com baixíssimo consumo de combustível e um ótimo desempenho, garantindo o prazer de dirigir em todas as condições de rodagem. Bom, essa foi a apresentação detalhada do sistema híbrido da Honda. Espero que tenham gostado.